O primeiro prêmio do lançador ideal é a Chispa DBG, criação e exposição de Denis Barras Gonçalves, Aras DBG na atividade em Rio de Janeiro, uma pilha de sol DBG na palestra DBG. A CIDADE NO BRASIL O primeiro prêmio do lançador ideal é a Chispa DBG, criação e exposição de Denis Barras. O primeiro prêmio do lançador ideal é a Chispa DBG, criação e exposição de Denis Barras Gonçalves, Aras DBG na atividade em Rio de Janeiro, uma pilha de sol DBG na palestra DBG. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL